Dia das Mães tá chegando e o pessoal das lojas Pompeia mandou essas peças maravilhosas da coleção Outono e Inverno pra gente dar uma olhada. É uma mais linda que a outra, não é, Moana? Não, são lindíssimas. E eu fiquei sabendo que lá no site deles tem até consultora de moda online pra tirar todas as dúvidas de vocês, viu? Mas hoje você vai ser minha consultora particular, tá bom, Moana? Privilégio que só você e quem compra a Pompeia tem, né? Ó, são todos os looks da Pompeia e tá muito lindo. E olha só esse look, que coisa mais linda pro Dia das Mães. Esse look aqui romântico, pra quem gosta de xadrez. É um macaquinho que combina com absolutamente tudo, vai bem com sapatilha, com sandália. É um macaquinho, que lindo! Tem aqui um shortzinho e vai bem até com bota, olha só que lindo que ficou, que charme esse look. Muito legal, o seu já é um vestido, né? O meu já é um vestido, olha só que lindo também. Também da Pompeia, que lindo, gente. Também Pompeia, tá toda de Pompeia. Já esse daqui, ó, é mais elegante. Você olha pra ele, você vê uma mamãe elegante. E o legal é que a gente faz esse contraponto dessa camisa, que é mais elegante, com essa calça jogger tricô, que é confortável, né? É uma mamãe elegante, porém muito ousada. É, mamães tem que ser assim, elegantes e confortáveis. Confortáveis, né? Tá lindo isso, olha só essa combinação, achei uma assa. Esses tons aí também são bem legais, fica bem chique, né? Você vê que escolhendo as peças certas, a gente fica incrível. Esse daqui. Esse aqui já é pra mamãe contemporânea, né? Tem o preto e branco, que não tem erro. Tem o xadrez que tá super em alta, eu acho que o pessoal tem que comprar xadrez aí, que tá voltando com tudo. Lindo, prático também, né? É uma mamãe prática. E usar isso aqui com calçadinhos também fica lindo, né? Fica muito bonito. Fica desculado com camiseta, calçadinhos, olha que lindo. Vai bem com tudo, várias combinações diferentes dá pra gente fazer com xadrez. Ficou lindo, né? Ficou lindo. O que mais temos? Ó, aqui tem mais roupas, aqui a gente tem calça jeans, temos esses tons terrosos. Essa camisa tá parecida com essa, é linda, gente. Bem bonito também, dá pra gente fazer bastante combinação com essa calça de tricô. Quem pensa, olha que coisa mais linda, né? Ó, essa coleção outono e inverno tá incrível, elegante, tudo lindo e são super presentes para as mamães. E além disso, lá na Pompeia tem moda masculina, infantil, calçados, belezas e até cama, mesa e banho. E ó, a entrega é pra todo o Brasil. Tudo que você precisa tá na Pompeia. Então acesse lojaspompeia.com ou baixe o aplicativo. E usando o cupom que está na tela, você ganha 10% de desconto. Válido até o Dia das Mães, tá bom? E esse meu look também, ó, é todo da Pompeia. Eu vou postar no meu Instagram, pra vocês verem com detalhe, é sapato, a saia, tudo. Então terminando o programa, eu vou postar no Instagram, pra vocês verem bem de pertinho, tá bom? Eu já vou comprar também pra minha mãe, viu? Tá lindo. São coisas que os humanos, gosta de humanizar muito o cachorro, né? Exato, exato. E isso faz mal pro cachorro, Pai, de tratar o cachorro como ser humano mesmo, assim, né? É mesmo? Principalmente na questão da alimentação, no próprio trato, assim, também, né? Assim, eu como veterinária, humano é humano, cachorro é cachorro. Eu penso assim também. Então cada um no seu cantinho, cada um com as suas características, cuidados, né? Então vamos supor, estou comendo um pãozinho na mesa, posso dar pro meu cachorro? Não. Não. Principalmente... Arroz pode, né? Então, na verdade... Uma colherzinha de arroz, tum! Não pode, né? A minha cachorra passa mal e vomita. A minha também. Dois pontinhos, que a Patrícia comentou, do pãozinho e o arroz. Pãozinho é a farinha branca, então assim, vai ficar gordinho, vai acumular tártaro, tá? E outra questão, arroz. Aí a Catrônia comentou, nossa, vomita. Porque qual é o problema? Não é nem tanto o arroz, é o preparo que nós fazemos pra nós. O tempero que faz mal. Exato. É a cebola, é o azeite, o sal. E isso é totalmente, assim, é muito maléfico pra eles. É mesmo? Exato. Então, assim, você quer oferecer um arrozinho, uma comidinha natural? Pode. Desde que você cozinhe tudo, só na água, sem tempero melhor. Eu dou batatinha, faço purê de batata, mas sem sal, só água. Isso aí. E substituir o biscoito pela cenourinha, que eles amam cenoura. Cenoura perfeito. Cenoura crua mesmo, um pedacinho de cenoura eles amam. Eles amam cenoura? A minha bojinha é um parqueiro. Não sabia. O franguinho desfiado também, sem sal. Tem gente que até prefere do que a ração, sabia? Isso daí tá tudo óbvio, tá tudo liberado. Porque isso ajudou, pelo menos com a gente, ajudou eles a comerem no horário certo. Porque eles ficam ansiosos pela comida. Eles já sabem que eles vão comer a mesma coisa sempre. Então, eles sabem que um dia eles vão ter um purêzinho de batata com a ração, outro dia um franguinho. Nada bobo, né? Um franguinho, é. Yasmin, você coina o seu amor. Você tá assim, gente. Quem manda lá em casa são eles. Olha, até você ter filho, tá? A gente vai ver que quando é filho, vai se não é mais um filho, não é? Exato. A maioria é assim, né? Opa, a gente trouxe aqui, ó. Tem aqui pra gente, o pessoal de casa. É uma brincadeira informativa, né? É uma brincadeira. Aqui, é o seguinte, essa caixa aqui é o que você pode dar e pode oferecer pro seu cachorro. E naquela caixa ali é o que você não deve dar ou oferecer pro seu cachorro. Vamos começar? Isso aí, vamos lá. Então, pessoal, por favor, ali, ó. Começando, aproveitando o gancho das comidinhas, eu trouxe aqui a questão dos petiscos, tá? Então, assim, hoje, se a gente vai nessas grandes lojas, nossa, é um corredor com diversas opções. Só o que acontece? Assim como pra nós, tem, né, os que podem e os que não podem. Aqui, o que a gente trouxe pra ilustrar, aproveitando a questão, assim, de mau hálito, tem a questão da escovação. Nossa, a cachorra tem mau hálito. A cachorra tem bafo danado, viu? E por que tem bafo, às vezes? Então, na verdade, a gente tem que descobrir a causa, né? Existem duas. Às vezes pode ser um probleminha gástrico, então aquele cachorrinho que come muita besteira. Ou, então, a questão da formação dos tártaros. Porque esse tártaro é uma bactéria. Eles não têm esse hábito como nós escovar os dentes todos os dias, várias vezes ao dia. Tem esse petisquinho, ele não substitui a escovação. Só doi ele. Tá, exato. Então, o que acontece? A própria forminha dele, né, que é assim, em espiral, conforme o cachorrinho morde, ele entra. Ah, boa. E ele tem um componente que chama hexametofosfato de sódio. Olha só, cadê a câmera aqui, Manoel? Olha só, pode ir falando, doutora. Isso. E esse componente, né, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar tanto no pH do estômago, se realmente esse mau hálito vem ali do estômagozinho, e acabar, assim, melhorando o pH, não deixando o pH tão ácido da saliva, evitando a formação do tártaro. Esse pode, então? Esse pode. Eu nem sabia que existia um biscoito que limpa o dente. Exato. E as minhas, é da esse, é isso? Sim, mas pra eles eu divido em 10 pedacinhos, os muitos gigantes. E é isso só por dia, assim. É, então, e aí, bom que a gente substitui pela cenoura. Esse aqui pode, então, ó. Esse também pode. Então, Patrícia, como aquele é um petisco que eu falo funcional, e ele tem uma certa medicação, ele não pode ser oferecido todos os dias. Ah, não pode? Então, geralmente, no máximo, umas duas vezes por semana. Tá. Aí, caso você queira, né, oferecer um agradinho, entra esse daqui. Esse aqui pode ser todos os dias. Ah, esse pode todos os dias. Esse é um bifinho. Esse é uma bolachinha. Exatamente, tá? Ele é funcional também, ele não tem corante, não tem conservante, não tem sódio, isso que a gente tem que prestar atenção também, porque tem bifinhos e bifinhos, né? É um bifinho? Esse daí, na verdade, é uma ração prensadinha. Olha, é uma ração legal. Ele é bem, e esse daí você já pode, vamos propor. É porque eu tava bifinho e me disseram realmente que eu não podia dar bifinho. Tem que ver qual é o bifinho, exatamente. Você dava o que é bifinho, bifinho, o que é bifinho? Bifinho de verdade? É um biscoitinho mesmo, Patrícia, que chama bifinho. Isso, que chama bifinho. Então, esse pode também. Pode também ser administrado diariamente. Sinceramente, eu tô com uma dúvida aqui, desse aqui, que você não faz ideia. Sabe o que é uma dúvida? Faz mal pro cachorro dormir com a gente? Então, não. É, vai ler gostoso. Eu brinco assim, né? Criando imunidade, tá? Eu acho que assim, é um conforto. É claro que você tem que tomar cuidado, vamos supor. Hoje, existem cama box, são bem altas. Vamos supor, imagina um pititico igual o da Yasmin. Você se vira alguma coisa, desde o livro ele tomba, pode cair, tem uma fratura. Então, tendo certos cuidados, além da sepsia, a questão de onde ele vai dormir mesmo com você. É, então pra ele não faz mal, porque eles adoram, né? Exato. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um tênis pra cachorro, é isso? É um tênisinho, uma nuvinha. Exato, exato. Resolve, vamos embora, não vamos brincar. Vamos já vestir os cachorros da Yasmin. Olha só, Yasmin. Limpar a patinha. Pode? Então, na verdade, assim, eu vou dar a minha opinião, né? Eu, como Juliana veterinária, eu sou um pouco contra. Que eu acho que assim, o animal tem que ter esse contato com o chão, frio, quente, enfim. Mas, quando está um dia muito quente e você realmente, você fala, nossa, eu não consigo sair. Aí você põe como proteção pra não queimar as almofadinhas, ou em dias chuvosos também. Mas assim, foi, fez, pode. Já vai na caixa do pódio, pode. Tá bom, então tá bom. Só em dias chuvosos. Ou muito quentes. Ou muito quentes pra ele não queimar as patinhas. Pra evitar que queima as patinhas. Exato, exato. Sim, que mais. Aí, Paty, o seu sobe assim com essa patinha limpa? Nossa, não, ainda bem que não. Mas, viu, tio. Às vezes sim, tá? Às vezes eu vou confessar que sim. Depende do dia. Tá lá no meu travesseiro. Depende do cansaço. Caramba, eu fico com a aiva, mas não tenho o que fazer. Aí já foi. Vai, que mais? Que mais? Ah, isso aqui é interessante, hein? A gente tá falando de bafo. Então, escovar dente, bafinho. O que acontece? Pode pegar, doutora. Existem no mercado, né? Dois tipos de escovinha. Essa daqui, que a gente vê que é uma cerdinha um pouquinho maior e aqui um pouco menor. O que acontece? Geralmente, essa daqui é pra raças grandes. A gente não vai utilizar, vamos supor, no cachorrinho da Yasmin. Eu vou muito mais pra dedeira, porque a gente, o próprio nome diz, né? A gente encaixa aqui no dedinho, pega a mesma coisa, o que acontece? A gente vai achar no mercado... Eu não faço isso, precisa fazer mesmo? Precisa, precisa. Isso ajuda também eles não morderem as pessoas, né? Exato. Porque quanto mais você passa o dedo na boca do cachorro, mais ele acostuma com aquilo. Então, se um desconhecido colocar o dedo na boca, ele vai lamber, ele não vai morder. É mesmo? Muitas pessoas perguntam, Ju, quando eu devo começar a escovação? O quanto antes? Por mais que o cachorrinho também tenha dentinho de leite, ele vai ter a troca. Mas como a Yasmin comentou, o quanto antes a gente criar esse hábito de deixar a gente pôr a mãozinha dentro da boca, menos agressivo, amanhã ou depois vai precisar de... Mais fácil pro remédio também. Uma medicação, exatamente. Então é bem importante criar esse hábito desde filhotinho. Cara, agora, assim, uma pergunta assim que eu tenho. Por que que, vamos supor, vai, minha cachorra, vai falar aqui, uma consulta. Um amigo perguntou. Minha cachorra, assim, ela não morde o pessoal de casa, mas se vem alguém de fora, ela morde. E se vem alguém da rua, no caso, enfim, ela vai lá e morde o pessoal da rua. O que que eu faço? Então, isso é um instinto de proteção, né? A gente tem que ver alguns pontos. Ela é castradinha? Ela é castrada. É castrada. Mas o que acontece? Ali é a casa dela, você, ela vê o ambiente dela, então é como defesa. Aí entraria muito bem... Mas às vezes ela sai na rua pra morder a pessoa da rua. Não mexe com a minha mãe, né? Exato. Sério, eu tenho que fazer. Outro dia ela pegou uma velhinha, uma senhora, aí a senhora ficou desesperada. E você ficou lá... Não, eu fiquei, gente, não. Aí a minha irmã me passou mensagem, tá... Ela não é assim, ela não é assim. Não, é sério, a minha irmã me passou mensagem, a alegria está mordendo uma senhora na rua, está feio, tem que prender ela. Eu não quero prender ela. E aí eu fico nessa situação. Não, eu imagino ela mordendo a senhora e você, alegria, alegria, e a senhora, alegria do quê? Está me mordendo aqui. Então, então assim... É comportamental. Mas se você não estiver por perto, ela morde também? Ela morde, ela adora morder as pessoas de fora. Não sei o que eu faço, mas tudo bem que isso não é a pauta daqui, mas... Você não escova os dentes dela, por isso? Pode ser. Agora que está falando dente, se eu conversar, mas vamos voltar, peraí. O que você tem dúvida aqui? Quero saber qual tipo de coleira. Já que eu vou ter que prender minha cachorra, eu vou começar de novo. Então, qual o tipo de coleira que a gente pode usar nos nossos pets? Essa é de pescocinho. Essa daqui já é um enforcador. Nossa, mas essa é pesada, né? E a peitoral. A peitoral é tudo bem. Então, geralmente, que nem raças como Spitz, Chihuahua, Budoguinho, é melhor a peitoral. É, porque ele não fica no pescoço deles. Isso, são cãezinhos que geralmente estão ali no passeio, super agitados, animados. E a de pescocinho vai acabar fazendo algumas lesões aqui, né? No pescocinho, na traqueia, que podem lá na frente ocasionar algumas lesões mais sérias. Então, peitoral. Essas vão muito bem, Patrícia, para assim, labrador, golden, cães grandes. Então, cães grandes é a de pescoço. Cães pequenos é essa daqui do peitoral. Exato. Chihuahua, Yorkshire, essa daí, como que chama essa daí? Lulu da Pomerang. Então, essa daqui é tipo, tá... Eu uso as duas. Pode as duas. Isso. Eu uso as duas, porque eu acho que essa aqui, às vezes, enforca de parte, porque o cachorro sai muito afoito na rua. Sim, sim, acaba machucando. E o enforcador, geralmente, para aquele cãozinho que passou por algum tipo de adestramento, que vai responder ao seu comando. Também vale o dono, também, identificar a personalidade do cão, né? Exato, perguntei. Roupinha no frio. Então, um assunto... No caso, os nossos pequenininhos, pelo menos a minha, pode ser muito importante. O que acontece? Aqui, como você está mostrando, essa daqui seria, na verdade, mais um mininho, né? Ah, vou tirar uma foto, quero agora que Instagram... Quem achou que tem Instagram? Essa toquinha, inclusive, eu vou levar embora, essa toquinha aí que está na sua mão. Esse aqui é o ganha likes. Eu vou fazer muitas fotos. Isso. Vai ganhar, Yasmin. Então, assim... Eu não sei nem de quem que é, mas vai ganhar. Se você da produção, é sua. Roupinha, eu trouxe, mas não sei. Aí vocês negociam depois. Roupinha agora vai ser minha, doutor. Então, roupinha, o que a gente tem que prestar atenção? A questão da pelagem, né? Porque é que nem essa daqui que eu trouxe para a gente mostrar. Ela tem as perninhas. Imagina um Lulu ficar com essa roupinha quando a gente tirar. Vai encher de nó. Então, assim, não é adequada. Adequada seria... O cartolano está segurando, que seria o quê? Uma rega de caque aberta atrás. E esquenta tanto quanto. Não, esquenta tanto quanto. Se você avaliar, o tecido é o mesmo. Então, essa daqui, você pode ter um filho, tá? E colocar essas roupinhas. Mas no caso de cachorro... E essa pode? Não, no caso de cachorro, essa daqui. Então, tá bom. Essa daqui... E devem cor. Para ver se eles estão com frio. Na verdade, como que a gente deve fazer? Avaliar. Tem raças, que nem o Spitz, já é uma raça que tem pelo e subpelo. Então, eles não têm tanta necessidade. No caso deles, se você comprar uma caminha, uma simples caminha, quando ele sentir frio, ele vai deitar ali, ele vai enganar e, consequentemente, vai ficar quentinho. Perfeito. Agora, é que o seu chihuahua é de pelo longo, mas existe o de pelo curto. Ou mesmo, vamos supor, pug, budoginho pitcher. Ele, geralmente, eu vejo pela barriguinha, quando está muito geladinha. Aí eu coloco uma roupinha. É um termômetrozinho. Ou, geralmente, vai procurar lugares mais quentinhos. Ele vai deitar mais aninhadinho, encolhidinho. Aí é onde a gente põe essa roupinha. Ah, legal. Aqui, então, a gente tem que observar a barriguinha do nosso cachorro. Aqui, a gente tem o cortador de unha. Você colocou aqui por quê? Exato, Patrícia. Porque a gente deve cortar ou a gente não deve cortar? Sim, deve. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, a gente acabou diminuindo um pouquinho os passeios. Porque, geralmente, na própria rua, o asfalto, por ser mais grossinho, ele acaba lixando as unhas, entre aspas, não necessitando um corte. Isso. Só que o que acontece? Aqui é um cortador humano, né? E aqui são os pets. A gente tem que ter isso. Como que usa isso? Então, tem que ter muito cuidadinho. Aqui, a gente destrava. A gente deve cortar, não vai massacrar eles. Não a gente em casa. Ah, não em casa? Tem que levar um pet shop, geralmente, ou veterinário, ou banhista, que geralmente eles têm prática. Porque o que acontece, Patrícia, na unha deles passa uma veinha. E, geralmente, até a gente conversando, né? Tem unhas pretas. E a gente não consegue visualizar essa veinha. E aí, no que a gente vai lá e corta, sangra. Sangra muito. Ai, que pressão. Vai dar desconforto. Ele vai começar a mancar. Não vai conseguir apoiar aquela patinha. Então, não se deve cortar em casa. O ideal não é cortar em casa. Exatamente. Então, é ou no veterinário, ou no banho. Ou no pet shop. Exatamente. Olha, isso é muito interessante. Muito importante. Então, cortar em casa, não. Não, não. Então, eu vou pôr não. Não, não adianta nem ter isso. Esse cortatorzão de unha aí. Olha só, gente. Esse aqui, então, meu Deus. O que mais? O que você quer saber? Ah, você não queria saber do bichinho de pelúcia? Eu quero. Se pegar o bichinho de pelúcia do meu filho, tudo bem? Então, não. Pelúcias que são de humanos, não. Porque o que acontece, aqui, a gente brinca, ainda mais algumas rachas de boquinha nervosa, ele vai pegar, ele vai tirar a orelhinha. Aqui dentro tem a lãzinha de vidro. Isso ele pode engolir, pode se intoxicar. Então, pelúcias permitidas, mas pelúcias pet. E não tem saliva também, né? Tem a questão da saliva também, né? No caso, já pegou, já virou dele. Entendeu? Meu filho já nem usa mais, mas já virou dele. Ou seja, não pode. Então, toma muito cuidado. Tem que comprar a de cachorro. Exato. Então, assim, gente, eu imagino que não sou só eu que erro. Vai, não é possível. Então, não pode pelúcia humana. Pelúcia humana, não. Pelúcia do filho, da filha, não pode pro pet. Eu queria saber do cobertorzinho, porque como eles dormem comigo, eles dormem coberto. Comigo, embaixo do cobertor. Exato, Yasmin. Assim, você colocou, por mais que eles dormem em cima da sua cama, tem o calor do seu corpo, da caminha, a manta que você tá, e você colocou a mantinha, eles estão confortáveis? Pode. Deixa ele ali. Legal. A mantinha deles, então, perfeito. Perfeito, permitido. Exatamente.